Fala galera, tranquilo? Estamos aqui cedinho de uma vala aqui ó galera Um lugar bem top, cheio de peixe, vou testar um negócio bem bacana Vou mostrar pra vocês, olha o que a gente vai testar hoje Comprei em uma loja lá do Japão, pra usar duas iscas ao mesmo tempo Olha o tamanho do bicho Coloquei dois frogs, aí ó, um mini hatch e um bad hatch Coloquei dois frogs juntos na isca, vamos ver o que vai dar as trenhas aqui nesse lugar Agora é cedinho, começou a abrir o sol, tô de bermuda, mas se precisar a gente coloca uma calça né Já tô sendo mordido por uns bichos já Galera, tô pescando aqui num hotel fazenda, olha aí, topzera pra caramba Isso aqui eu fui convidado pelo Iago, de pai dele, pra pescar aqui Galera, então eu tô vivendo um sonho Pra mim que tá acostumado a comer pão com mortadela e pescar em cava, cara Isso aqui pra mim é o conforto tremendo, isso aqui é o céu, o paraíso pra mim E eu só tenho a agradecer aí essa oportunidade de estar pescando aqui Então, cara, vocês vão ver uma coisa aí muito top, cara Muito top mesmo, que é esse lugar aqui, ó Muito peixe, cara, muito peixe lá, muito peixe aqui Vamos bater aí, pra ver o que a gente vai pegar nesses frogzinhos aqui Oh, pegou! Que loucura, velho! Que loucura, velho! Já saiu no frogzinhos pro garela! Galera! Que loucura, velho! Mais docado esse bicho! Aí, galera! Vamos tirar da boca dela agora, aqui a isca Olha aí! Funcionando! E ela pegou a menorzinha, cara, o frogzinho menor Sem vergonha, trairinha boa, cara! Vai embora! Olha aí, galera, que top negócio, cara! Funcionou mesmo! Ó! Pegou esse aqui, que é o menorzinho Vamos ver se pega mais Bora lá! E aí? Vamos lá. Nossa senhora, cara. Será que ela caiu na água? Ou caiu aqui? E agora? Agora eu não sei. Puxei, tá pra fora d'água. Não sei se ela tá fora d'água ou se tá aqui agora. Olha que tinha uma traíra aqui mesmo. Joguei sem pretensão nenhuma de pegar um peixe e pegou. De novo. Vai que passa aqui e pega mais uma, né? Traíra é pequenininha, cara. Não era grande, não. Nossa, olha que eu fisguei. Acho que eu tô muito alto. Pugei ela pra cima aqui, cara. Caraca, bicho. Não fisgou. Nossa senhora, é grande. Isso aí é grande. Essa é grande, certeza. E ela não fisgou. Engraçado que ela tá colhendo só pequenininha mesmo. Olha lá. Pegou. Soltou. Nossa, deu um ataquezinho bem sutil, cara. Esses peixes tão bem sem vergonha. Vamos de novo. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Nossa, cara. Vocês viram que loucura foi essa? Ah, não acredito. Agora não chegou. Agora acho que chegou a machucar a boca dela. Tava muito em cima de mim aqui e já veio perdendo, cara. Não acredito, galera. Que loucura, meu. Vocês viram que loucura? Ela começou vindo atrás dessa aqui. Essa aqui saiu da água. E ele veio e pegou essa aqui daí. Que loucura, meu. Deve estar cheio de traíra nesse canto aqui. Muito, muito doido isso aqui. Cara, e não é pequena, bruta, monte de uma traíra. Olha lá. É um siapinho de uma traíra, eu acho. Nossa, é grande, cara. Nossa, o tamanho da traíra, velho. Olha o tamanho da traíra. Não foi. Nossa, senhor, cara. Lapa. Olha lá, cara. Cara, traírona de 50, fácil, 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 fácil. Olha aí. Traíra bonita pra caramba, meu. Ó, escolheu a flagzão maior agora. Cara, que loucura. O cantinho tá forrado de traíra, cara. Vamos tirar, ó. Anzol dela, galera. Cara, acho que confunde os bichos. Tanto anzol que tem aqui. É assim como doida, né? Tão ficando doidos de verdade mesmo, galera. Doida, doida, doida. Olha aí. Trairinha boa, meu. Achei que era pequenininha. Eita. Vai, 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 tia. Deixa eu dar, vai cair na água. Vai cair na água. Se debate que você tá indo. Vai, vai, vai. Vai que você tá conseguindo. Desistiu. Mas essa aqui que bateu aqui era gigante, cara. Olha aí o tamanho da traírona. Bonita, cara. Vai embora. Bruta, bruta. Bruta. Olha o foguizão. Cara, que doideira, meu. Não é que esse troço funcionou mesmo? Não é que esse troço funcionou mesmo, cara. Não é pra acreditar no negócio desse? Não é pra acreditar no negócio desse troço funcionou mesmo, cara. Caraca. Caraca. Vocês viram isso? Ó, 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 bicho aqui, ó. Olha aí, galera. Será que sai peixe aqui? Acabei de perder uma traíra ali, cara. Peguei essa aqui, aqui. Olha aí, galera. Bonita, bicha, bonita, bonita, bonita. Olha isso, cara, bonita mesmo. Não só pra vocês terem uma noção do tamanho, vamos colocar do lado aqui, ó. Olha aí. Quarentinha. Fácil, traíra, cara. Bruta, bruta, bruta. No meio de uma vala, galera. Que doideira, meus amigos. Passar um dia aqui nesse hotel aqui é topzera, cara. Você sai pescar e deixa a família curtindo, né? E você vai pescar. Aí. Vamos lá. Aí, galera. Olha aí. Galera. Topzera. Vem passar um dia aqui. Dá pra pescar e deixar a família curtindo. Vamos deixar lesão top da hora aqui. Ó. Ó. Ai, cara, de novo, velho. O que que tá acontecendo? Vocês viram a onda vindo atrás? Mas não ficou. Agora, velho. Olha lá. Agora põe. Agora põe. Ah, galera. Não vai fugir, não vai fugir, não vai fugir. Olha, traíra boa, cara. Olha aí, galera. Olha aí, ó. Aí, ó, galera. Cara, nunca vi tanta traíra igual tem nesse rachinho aqui, cara. Nessa vala aqui. Olha aí. Deixa eu pegar no alicate, né? Pra não cortar minha mão aqui. Vamos acabar machucando minha mão. Cara, ia traíra boa, meu. Olha isso. Olha aí, galera. Traíra boa, cara. Olha isso aí. Traíra boa mesmo, vixe. Vamos soltar você. Galera, pena que eu não tô com a minha régua. Agora de manhã cedinho. Tá cedinho ainda, ó. 40 centímetros fácil. A mais de 40 centímetros fácil. Tem essa traíra aqui. Aí, ó. Aí. Aí. Não marge minha risca, não. Solta minha risca. Solta minha risca, cara. Aí. Olha aí, galera. Bichona. Cara, olha o tamanho, galera. Fazia tempo que eu não pegava, sem brincadeira, num lugar com tanta traíra igual tem aqui. E tem outro que tá por aqui, ó. Só não sei onde tá. Mas tá por aqui. Que top, velho. Que ataque lindo.